Selvagem, gritador e inchado Fala camaradas, tudo bem? Então antes de começar o nosso vídeo aqui de hoje Gostaria aqui de divulgar o canal do nosso amigo aqui G4A Gaming Então um canal aí, excelente qualidade Com dicas de jogos, gameplays E como podem ver aí, com uma facilidade imensa aí Na parte gráfica e edição, tá? Então deixa aí o link aí na descrição dele E quem puder, passa lá pra dar uma conferida, tá ok? Então um forte abraço pessoal, bora pro nosso vídeo Fala aí camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, aqui do canal Jogo em Família E hoje vamos dar prosseguimento aí na nossa série do jogo State of Decay 2 Na dificuldade aí da zona letal Só então, como vocês viram na última gameplay O nosso personagem aqui ficou bem Bem arrebentado aí, bem debilitado Então vou ter que trocar ele aqui Antes que ative a missão aí de A outra missão que ele tinha Deixa eu ver qual personagem que eu posso usar Esse aqui, eu não sei como é que ele tá não Mas vamos lá pra Ó, a gente sempre Ó, comerciante, hierarquia de Meslon Apareceu ali Sempre que a gente inicia o jogo Aparece uma horda aqui Impressionante isso aí Vamos mudar aqui de personagem Nossa cidadão Ah, ele tá legal, ó Maratona, esgrima, disparo, ó Disparo é... Tá, vamos deixar ele mesmo Hierarquia de Meslon Fale com o Hunter sobre as preocupações dela Ou comece a construir um salão Põe uma boa pra ganhar uma moral aí com a Hunter, hein Enclave loucos por lanche Trabalho manual Vá até a base do enclave dos loucos E fale com o Cross sobre o plano dela Vamos Vamos fazer essa missão aqui E eu acho que já é interessante falar com a Natalie também Ó, o estoque do Barry, celeiro Essa daí era a missão que a gente ia fazer Na gameplay passada Mas o Barry, ele Ficou muito debilitado Então, por isso que a gente parou a gameplay Não concluiu a missão Mas tá bom, vamos lá Vamos fazer essa missão aqui do trabalho manual Foi um pouquinho longe, hein Tô até vendo aqui o caminho Vai passar aqui por dois núcleos pestilentos Tá, eu tenho que ir pra direita aqui da base E como é que... Ah, pessoal Eu posso pedir aqui o... Ó, entrega rápida de suprimento Mas eu posso pedir aqui o chamar comerciante, ó Ó, o material tá com 25 minutos ainda E eu tô com pouco... Pouca influência também Teria que vender alguma coisa aqui, ó É, tá feia a situação, pessoal Tá feia mesmo a situação Cadê a Hunter Vamos falar aqui com a Hunter logo Que aí já melhora... Opa, essa baioneta da Primeira Guerra Mundial aí Ela é boa, hein Acho que vou até trocar a minha arma aqui agora Ó, vamos lá Cancela a missão Será que ganha influência com isso? Não, não ganhou nada Só cancelou a missão só Eu achei que pudesse ganhar uma influência Alguma coisa assim Pessoal, eu tô gravando aqui Infelizmente, tá num horário aí de movimento, tá? Mas dentro do possível Eu vou tentar depois tirar Lá na edição Eu falo dentro do possível Porque infelizmente, às vezes Não dá pra tirar tudo, né? Muito difícil, muito difícil Acabar com esse negócio aí de edição De grau, de tudo Alguma coisa assim Muito Que atrapalha muito Eu consigo tirar Agora, às vezes, não dá Porque, às vezes Tira a minha voz junto Ou então tira o som do jogo Aí acaba ficando pior Aí eu deixo No fundo Mas eu peço compreensão De vocês também Mas vamos lá Vamos Dar prosseguimento aqui Fazer essa missão aí Eu não sei o que vai acontecer não Confesso que essa missão Daí eu não lembro O que que é Falar com o próximo Os planos dela Não faço ideia Cortar o caminho aqui Trocando aqui Trocando aqui A nossa trilha Por um atalho Alguns pegaram a referência Infelizmente aqui Quando a gente Troca a trilha Por atalho Nem sei o que tá certo Mas Acho que Conseguimos Sobrevivemos Ah, esse enclave É aquele enclave Que é difícil De subir nele Bom, vou parar aqui Que é perto do posto avançado E aí Vou a pé mesmo Aqui, ó É o enclave do Joey Ó o Joey ali, ó E aí Joey, tudo bem? E acabou que eu esqueci De pegar a barriga Da primeira guerra mundial Calma aí, cara Ó, ele tá amigável Mas Que nem eu já falei Com vocês anteriormente Em outras séries Em outras gameplays Por mais que ele esteja amigáveis Esse enclave do Joey aqui Ele nunca fica aliado, tá? Então isso não é muito bom não Ele é bom pra ganhar influência Esse enclave Ó, maravilhoso de ver você novamente Ó só Vocês gostam de umas paradas Muito estranhas Ah, tá Tô com o personagem certo aqui Eu só tenho que mudar Ah não, se bem que desmembrar dele Tá alto Então é isso mesmo, pessoal Então É só desmembrar alguns Braços aqui de zumbi Tá Vou deixar aqui também o Ué, não tô entendendo Ah, tá Ainda falta concluir aqui o Atoido atirador Com certo dela Ah, tem que colocar a pessoa para recuperar Ó, essa missão de desmembrar Não precisa atirar Não precisa atirar não, tá? Basta pegar uma arma Boa Aqui ó, aqui ó Aqui ó, o desmembrar alto Ele vai cortar o braço aí do zumbi Porque aqui ó, ele falou pra atirar Atirar nos braços Não, não caio nessa cilada, tá? Que atirar nos braços vai gastar munição E é só você ter uma arma boa aí pra desmembrar Só tô preocupado aí com a nossa gasolina Gasolina tá ruim aqui Tô sem gasolina Não sei nem se eu vou conseguir voltar pra base depois Ó, vamos lá pra área aqui Ó, apareceu, pra ajudar Apareceu outra infestação Ó, o que que eu não gosto desse mapa é isso, ó Direto a gente cai numa Cilada aqui, ó Que eu não ia conseguir passar com o carro lá Mas, em compensação, isso aqui é um custo de gasolina Vamos lá desmembrar o pessoal Ó, só, 10 só Que a gente tem que ficar atento Lanche Vamos lá pessoal Me ajuda aí 4 só Até agora Daqui a pouco vai acabar todo o meu recurso aqui Ó, 6 O ideal é acertar esses zumbis aqui, ó Normais 10, pronto Agora é só voltar lá pra base dele Opa, opa Onde? Onde é que tá o gritador? Não vi Ah, tá ali, ó Pronto Ufa Então, dei Dei sorte aqui Dei sorte Apareceu o que eu queria Que é justamente Combustível Vou aproveitar e vou ver se aqui no posto tem combustível também, né Já que a gente tá no posto de gasolina Tomara que tenha A gente fica atento pra ver se não vai aparecer nada aqui, ó Pô, não acredito que não tem Recurso de posto de gasolina Ó, material, ó Tava precisando Será que vale a pena pegar esse posto? Ah, vale Tô com o posto avançado sobrando Não, não tenho influência pra isso É frustrante quando isso acontece, pessoal A gente tá Tá no limite aqui De recurso De influência De tudo Mas vamos lá Vamos Quebrar a cabeça aqui Reabastecer o carro Guardar alguma coisa aqui na mala Que é uma mala grande Ó só Esse Kit médico aqui, ó Kit primeiro socorros É importantíssimo, ó Principalmente na zona letal Que às vezes quando a gente vai no enclave A gente leva um tiro de Um tiro crítico E o nosso personagem cai direto Todo machucado E esse kit aí é bom pra recuperar o personagem Essa arma é boa também Pensando aqui que eu posso Pegar só o que eu posso usar Peguei algo a mais ali Que qualquer coisa eu vendo também Deixo aqui no chão E vendo lá no enclave O que eu peguei a mais É a machadinha Bom Guardar isso aqui E aí eu vendo a machadinha lá no enclave Que aí eu já ganho alguma coisa aí De influência também Ó tem o Mostra da peixe aqui Opa Hunter tá de moral baixo Mesmo eu falando que não ia construir O salão Tem que melhorar a moral dela Antes que ela vá embora Se bem que se ela for embora Não tem muito problema não Tanto que ela causa briga Tá sempre frustrada Então não sei se vale a pena Ficar mantendo a Hunter não E o bom desse enclave Que nem eu falei com vocês É que ele fornece bastante fluência E aí Joey tudo bem? Eu sempre recomendo vocês Derrubarem o Joey Aqui desse enclave Porque fortalece aí A luta Se vocês quiserem Atacar de forma furtiva Também pode Pra fortalecer a inteligência E tá aí ó 200 de influência E continua amigável Vocês vêem Ele nunca vai se tornar aliado Esse enclave Vender aqui Só isso mesmo Que eu vou vender O resto dá pra usar Na base depois Bastão de esgrima Ó o nosso celeiro do Barry Ó vou fazer o seguinte Tem duas infestações aqui ó Essa e essa Vamos lá tentar Derrubar essas infestações Aproveitar que a base Tá perto também Ó a comida Também tá Descendo muito rápido Mas o moral tá estável Pelo menos né Então isso a gente Tá conseguindo manter Moral estável Ó o apoio de franco atirador Já posso usar Se precisar Né pessoal E assim a gente A gente tá sobrevivendo Aí na zona letal Aos trancos e barrancos Mas estamos Sempre no sufoco aí De combustível De munição De comida De influência Eu nunca pensei Que fosse passar Sufoco de influência Estou passando Estou passando Que influência É um negócio aí Que fazendo missão A gente consegue Derrubando horda Aqui ó Peguei um pouquinho De influência Mas peguei Pelo menos Combustível É normal Passar sufoco Combustível Munição Comida Agora influência Realmente Primeira vez Que eu tô passando Mas daqui a pouco Ela volta normal Que eu tô gastando Muito aí Com os enclaves Aí pegando Recurso deles Mas aí depois Que eu tiver Bastante material Eu faço a Horticultura Lá A hidroponia E aí a gente Gasta menos Com comida Acho que a gente Já vai passar Tá aqui ó A infestação A infestação Até que tá longe Achei que tava perto Eu tô sem um arco Poderia Tá de arco Aqui Olha a quantidade De zumbi ali ó Então tem que ter cuidado Nessa infestação Aqui Então que nem eu falei Tem que acertar Primeiro o gritador Ó ele deve tá ali ó Naquele bandão Tá aqui ele Errei o tiro Por conta aí Do controle E vamos lá Depois você descansa Cara Primeiro vamos cuidar Dessa infestação Ó só tem 3 ali ó Pronto Derrubamos a infestação Por que que eu optei Usar o tiro aqui Eu poderia ter Ido lá e batido Neles Tranquilamente Ó a antenante Tá mais frustrada Por causa da infestação Mas por que que eu Optei atirar logo Nos 3 Porque os 3 Estavam juntos Ali um do lado Do outro E as vezes Quando a gente Começa a luta Assim Começa a bater No zumbi As vezes Acontece Eu tinha esquecido Essa outra Ó mas tem um selvagem Ali ó Então eu não sei Se vale a pena Não ó Ó ele vai gritar Agora Não sei nem se Aquele gritador Fazia parte Ou não Da Da infestação Eu acho Que não fazia Mas aí Atrair os zumbis Da infestação Pra Pô tô ruim de mira Pronto Vamos ver Se a infestação Acabou Eu acho que não acabou Não E sobrevivente Apuros Onde Ah tá muito longe Se bem que Esse aqui Pode ver É enclave Hostil Isso significa Que quando eu chegar lá O enclave Vai ter morrido Tá É sempre assim Quando aparece Sobrevivente Em apuros E dentro Do enclave Hostil É o enclave Hostil Que tá pedindo ajuda Ainda tem Gritador Lá dentro Isso não é legal Eu não sei nem Onde é que ele tá Ah tá lá Pronto Daqui a pouco O selvagem Vem pra cima De mim Ó Eu só encarei ele Porque eu tô com disparo E o disparo Ó É muito bom O disparo Nessas ocasiões Opa Nem vi Que tava Tava atrás De mim E tá aí Ó Conseguimos Limpar Mais uma Infestação Ah Tá vindo Uma horda Muito grande Pra cima De mim Agora Então Vamos Vamos embora Mesmo Tentar escapar Da horda Olha só A quantidade Ó A base É logo ali Mas o meu objetivo Que era Destruir A infestação Conseguir Olha só Três gritadores Um inchado Muita gente Aqui perto da base Muita gente Mesmo Mas recuperei Bastante Itens Também Faca Baune Eu achei Que era Olha só Tem um Tinha um Inchado Ali E tá ótimo Pessoal Deixa eu ver Tem o estoque Do Bell E sobrevive Tinha Puros Não sei Se vale a pena Vim aqui Pessoal Que eu vou Ganhar influência Quando eu chegar Perto Mas esse Núcleo Pestilhento Aqui Pode atrapalhar Um pouco Tô com 510 de influência 19 de material Já posso Construir uma Hidroponia Só que Pra construir Cadê a hidroponia Tá aqui Ó Pra construir Hidroponia Eu preciso De força Água É fácil Água É só Vim aqui Ó Água Pronto Agora Força Que é o Complicado Pessoal Que força Tem que gastar 4 combustível Mas Vale a pena Vale Vale a pena Só que o problema É ficar gastando 4 combustível O tempo todo Pra manter Hidroponia Ativa Aqui Reduz A quantidade A quantidade De combustível É Pessoal Não sei Se vai valer A pena Ou não Se eu tivesse Com o legado Do construtor Com certeza Com certeza Valeria A pena Porque o legado Construtor Não ia ficar Gastando Combustível Se bem Que agora Tem que saber De uma coisa Pessoal Vamos Vamos lá Vamos construir Vamos construir Que a gente Tá precisando De comida Toda hora O pessoal Reclama de comida Aqui Chamar Isso aqui Pra Toda hora Ficar ganhando Influência A mais Também E aqui A nossa Hidroponia Vamos lá Eu só Tem que ficar Atento No seguinte Toda hora Eu vou ter Que ficar Ligando o gerador E coletando Água Mas aí O pessoal Me ajuda Também De vez em quando No comentário Você esqueceu O gerador Você esqueceu A água Porque Se eu não Tiver com A luz Força No caso E a água Ativada A hidroponia Ela não serve De nada Então ele não Gera comida Se tiver desativado A luz E a água Então fica a dica Aí pessoal Então é isso aí Nossa gameplay De hoje foi essa Espero aí Que todos Tenham gostado Da gameplay E se vocês gostarem Do vídeo Não se esqueçam De deixar o seu like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever No nosso canal Um forte abraço A todos E fui